Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Governo Agora. O Governo Federal quer realizar 44 leilões de concessão no ano que vem. A ideia é ampliar os investimentos e melhorar a qualidade da infraestrutura no Brasil. Um dos destaques será a concessão da nova Dutra, rodovia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2020, estão previstos 44 leilões de projetos de infraestrutura que devem gerar R$ 101 bilhões em investimentos nos próximos anos. A lista de concessões inclui sete rodovias, duas novas ferrovias, nove terminais portuários, 22 aeroportos e quatro renovações antecipadas, que é quando o empreendimento está concedido, mas o contrato está próximo de vencer. Para o ministro da infraestrutura, o destaque será a concessão da nova Dutra, rodovia que atravessa partes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, até acho que o grande leilão do ano que vem é o da nova Dutra. Pela quantidade de investimentos que virão, pelo CAPEX, pela intensa concorrência que com certeza virá, e a gente pode até imaginar aí uma boa arrecadação em termos de outorga. E o governo está atento à possibilidade de paralisação dos caminhoneiros na semana que vem. O ministro Tarcísio Freitas disse que está trabalhando em uma agenda conjunta com o setor. Para ele, os rumores de greve partem de um grupo isolado, que tem motivações políticas. É uma coisa bastante isolada, que não tem adesão, não teve adesão, não terá adesão. Porque a categoria está entendendo que o ministério abriu as portas para o diálogo e abriu mesmo, de uma maneira como nunca se abriu. Então, o cara pega o telefone e liga direto para o ministro. O cara vem aqui, tem a porta aberta, discute as saídas no fórum, é ouvido. A gente constrói as soluções para os problemas e vai tentando dar corpo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, inaugurou hoje o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Norte, em Manaus, no Amazonas. O centro foi criado para integrar atividades de inteligência dos sete estados e dar mais agilidade à troca de informações entre eles. Vai também compartilhar informações sobre integrantes de organizações criminosas e elaborar estratégias preventivas de combate ao tráfico de armas e de drogas. Hoje é o dia do marinheiro. O presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações aqui em Brasília. Mais de 200 pessoas foram homenageadas, entre militares, parlamentares e representantes de entidades civis. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento. Em todos os momentos que a história assim se fez presente, assim desejou, os militares cumpriram com o seu papel. Responsável pela segurança e monitoramento dos nossos mares e rios, a Marinha celebra no dia 13 de dezembro uma trajetória de vitórias desde a independência do país, passando pela Guerra do Paraguai até os dias atuais. Segundo o comandante da Marinha, hoje os desafios são diferentes. Com a atenção voltada para o futuro e consoante à Estratégia Nacional de Defesa, nossa instituição mantém firmes seus principais programas estratégicos. O programa nuclear da Marinha, o programa de desenvolvimento de submarinos, que contempla o lançamento de um submarino por ano até 2022 e que prevê o lançamento de submarino com propulsão nuclear em 2030. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.